Boa noite, pessoal. Tudo bem? O anime japonês Neogênesis Evangelion, de 1995, de Riedeaki Anno, toca em temas da psicanálise. A literatura freudiana estava marcada pela ciência de sua época, empirismo, determinismo, darwinismo. Ao mesmo tempo, criou um novo paradigma de ciência baseada na hipótese organizadora e na linguagem. A teoria do psiquiatra e psicanalista francês Jacques Lacan, que viveu entre 1901 e 1981, um conservador esclarecido, segundo sua biógrafa Elisabeth Rodinesco, dialoga com inúmeras outras abordagens. Platão, Santo Agostinho, Descartes, Spinoza, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Surrealismo, entre outras, propondo visões de mundo essenciais para pensar o contemporâneo. Em 1972, os escritos de Lacan, de 1966, foram traduzidos e publicados em japonês. Na ocasião, Lacan escreveu um aviso ao leitor japonês, onde sustentou que quem habita a língua japonesa não precisa ser psicanalizado. Esta afirmação de Lacan despertou não apenas uma imensa curiosidade em seus leitores, mas também controvérsias impetuosas entre especialistas das mais diversas áreas. A partir disso, surgiram múltiplas pesquisas, estudos e debates, todos eles dedicados ao tema A Psicanálise no Japão. Dentre os trabalhos mais expressivos sobre esse tópico, esse especial destaque é o livro do psicanalista inglês Ian Parker, Japão em Análise, traduzido ao português por Cristiane Izumi Nakagawa e publicado recentemente, em 2020, pela Benjamin Editorial. Para a gente falar, então, sobre esse universo lacaniano e japonês, temos aqui o Luiz Fernando. Queria que você começasse, por favor, Luiz, se apresentando e falando o que você tem a ver com o Japão. Muito obrigado, Afonso. O que eu tenho a ver com o Japão? Não muito, mas alguma coisa. Bom, vamos lá. O que acontece é que... Bom, para começo de conversa, eu comecei os meus estudos ou o meu percurso acadêmico na área da filosofia em 2005, numa época em que ainda não se falava de filosofia que não fosse filosofia grega europeia. Falar em filosofia japonesa, em filosofia chinesa, ou tudo aquilo que foi depois incluído nesse grande espectro das filosofias orientais ou das filosofias asiáticas, isso era impensável. E eu ouvi isso um belo dia, de que não existia filosofia no Oriente e era um jovem ingênuo. E acreditei no sujeito que me falou isso. Eu falei, ok, então, a filosofia nasceu na Grécia, a filosofia é coisa de grego, não existe filosofia no Oriente. Algum tempo depois, eu fui assistir um seminário de um professor, o professor Oscar Federico Bauchewitz, sobre o diálogo entre Martin Heidegger e um japonês. É um diálogo que Heidegger escreve na década de 50, e que fala do encontro dele com Tomio Tezuka, e ele começa a falar com esse japonês sobre as filosofias japonesas. Eu falei, opa, pera lá, mas filosofia não era uma coisa de grego e de europeu? Como assim filosofia japonesa? E eu descobri as filosofias japonesas e falei, é aqui que eu vou. Justamente, eu vou colocar o dedo na ferida, vou estudar esses caras, então vamos ver se essa história de filosofia é coisa de grego, de fato faz sentido. E foi nessas que eu comecei a estudar o Japão e as filosofias japonesas, sobretudo aquilo que se chama de escola de Kyoto, Nishita Kikaroi, Nishita Nikeide, entre outros. Escrevi uma dissertação de mestrado sobre Heidegger e os japoneses, e depois uma tese de doutorado sobre como a tradição de pensamento, a tradição negativa do neoplatonismo e da mística medieval poderiam servir como uma ponte para o diálogo entre as filosofias japonesas, as filosofias orientais, do ponto de vista mais amplo, e as filosofias europeias. Tudo isso, sobretudo, para pensar, bom, então e aqui nós no canto do mundo ficamos como? Não somos nem europeus, nem ocidentais, nem o que fazemos aqui? Há filosofia aqui? Não há filosofia aqui? Como filosofar aqui? E foi assim que eu comecei, né? A psicanálise veio um tempo mais tarde, não tinha muito o que ver com o meu percurso acadêmico, teve a ver mais com a minha busca por me analisar e disso fazer a formação em psicanálise e começar a atender, enfim, construir uma clínica, e aí é isso que me deparo, então, com um diálogo ainda mais ilusitado, que é o diálogo entre a psicanálise e o Japão. Só que do ponto de vista acadêmico, é claro, eu acho que ainda é mais estranho, né? Hoje em dia a coisa está um pouco mais aberta, está muito mais esclarecida, as pessoas têm mais receptividade para isso, mas algumas décadas atrás não era bem assim, não. Pegavam muito, né? Com certeza. Bom, temos outra aí do mestre Eker pela frente, então. Vamos falar quem foi Lacan, né? E vendo uma palestra do Ian Parker, né, que é o autor desse livro, ele diz o seguinte, que Freud não inventou a psicanálise, ele inventou a psicanálise e não a descobriu, né? Lacan criou um sistema coerente, então, que nos liberta, de certa forma, para nós criarmos nossos próprios sistemas, né? Vamos falar um pouquinho quem é essa figura, Jacques Lacan. Sim, não, de fato, inventou a psicanálise enquanto uma técnica de terapia pela palavra, nisso, sem dúvidas, né? Não foi uma descoberta, foi uma invenção, né? Até porque a maioria das descobertas, no fundo, não foram bem descobertas, foram resgates de tantas ideias que já fizeram parte da história do pensamento. E, nesse contexto, Jacques Lacan aparece como uma das figuras mais interessantes da história da psicanálise, um médico psiquiatra que se interessou por discutir a relação entre a psicose paranoica e os transtornos de personalidade, ele escreve uma tese de doutorado sobre isso, e que entra em contato com a psicanálise, que na França estava começando a se tornar uma coisa muito grandiosa, a França se torna o centro da psicanálise no século XX, pelo menos do meu ponto de vista, para alguns foi os Estados Unidos e a Inglaterra, mas aí cada um a sua, e foi nesse contexto que Lacan se aproximou da psicanálise, se analisou com Rudolf Lohvenstein e se tornou um dos grandes nomes da história da psicanálise, um sujeito controverso, para quem não tem a menor ideia de quem seja e de que época viveu, ele nasceu em 1901, morreu em 1981, então ele pegou bem aquele período da metade da década de 50 até o comecinho dos anos 80, um período extremamente rico na história do pensamento francês, então era um período onde você tinha Jacques Lacan, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Gattari, você tinha ali um diálogo impressionante, e Lacan se apropriou de tudo isso para construir e para promover o que ele mesmo chama de um retorno a Freud, mas um retorno muito singular, porque ele se apropria de ferramentas que Freud não tinha, como o estruturalismo, a antropologia social, a linguística, e é a partir daí que ele começa a colocar a psicanálise em um movimento de revolução em relação àquilo que havia acontecido antes. Eu acho que é possível pensar, fala-se muito em psicanálise lacaniana como se fosse uma coisa completamente diferente do que seria uma psicanálise freudiana, uma psicanálise de... Eu não consigo enxergar dessa forma, eu acho que psicanálise é psicanálise, Lacan era um psicanalista. É claro, foi um sujeito um tanto quanto controverso, e nessas controvérsias acabou criando algum mal-estar nas sociedades de psicanálise da França, ao ponto de ser excomungado da Associação Psicanalítica Internacional, fundar a sua própria escola e criar aí uma primeira cisão com a tradição. Mas isso era o que você fala de conservador esclarecido, no fundo, era bastante subversivo e bastante revolucionário. A Podina Escola pinta uma série de perspectivas do Lacan que são o Lacan dela, o Lacan para ela. Para outros, ele era um sujeito extremamente subversivo e revolucionário, mas, de fato, uma das mentes mais brilhantes da história da psicanálise. Eu acho que sobre isso não há muito o que discutir. E é interessante que também Foucault e os outros vão roubar dele a questão do sujeito. Dizem que... Depois ele diz, não, eu nunca falei isso, que não existe sujeito. É muito interessante esse diálogo. E realmente ele leu tudo e resume tudo. Eu vou ler aqui um trechinho desse livro do Japão, de Murakami, do Carlos Rubio. E, na realidade, ele tem uma citação assim, de que o homem... De que não existiria pecado, vamos dizer assim, nesse sentido ocidental. Porque, na realidade, ele diz assim, não tendo, na tradição religiosa, a questão de perceber o corpo como uma fonte de pecado em oposição à alma receptora de graça. E também a ética não seria o estudo da subjetividade, da individualidade, mas da intersubjetividade, ou seja, da comunidade. Bom, vamos falar um pouquinho, então, dessa questão, porque, claro, isso, a gente está falando dessa cultura, outra cultura, e, por outro lado, a tese do Lacan tem muito a ver com linguagem, ele mais ou menos une o sistema Lévi-Strauss-Freud. Como que você vê, como que é essa questão da linguagem em Lacan? Vamos lá. A questão da linguagem em Lacan é, no fundo, tanto o diálogo com Lévi-Strauss quanto o diálogo com Saussure foram ali os dois primeiros movimentos revolucionários no que diz respeito à maneira como ele pensou a psicanálise. Então, de um lado, você tinha esse antropólogo francês, Claude Lévi-Strauss, que começa a pensar a antropologia social do ponto de vista da estrutura, então, o que é propriamente estrutural em uma cultura, o que é universal e que não depende de contextos, o que não varia, o que todas as culturas têm em comum. E, de outro lado, ele vai explorar as conferências de Ferdinand de Saussure, que eram, no fundo, manuscritos, rascunhos de aulas que ele dava sobre linguística, no comecinho do século XX, e onde ele formula uma proposição fundamental acerca daquilo que nós chamamos de signo, no qual ele postula que o signo nada mais é do que a composição de um significado e de um significante. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que você tem, para cada palavra, para cada signo, algo da ordem de um significado e de um sentido de o que aquilo é e um significante, uma imagem acústica, um som, o som da palavra. E é a partir daí que Lacan começa a pensar, só que ele inverte a proposição de Saussure. Ele fala assim, não, mas espera aí, o mais importante aqui não é propriamente o significado, é o significante. No fundo, o que Lacan faz no que diz respeito à linguagem é pensar que essa imagem acústica, esse som da palavra é aquilo que faz com que apareça um sujeito. A história do sujeito, eu honestamente, acho que está mais para o lado do Paul Ricoeur do que o Foucault ou do Lacan. Eu acho que o Paul Ricoeur foi o cara aí. Mas só um pouquinho, vamos parar. antes, o eu era aquela pessoa que expressava algum discurso e que tinha uma ideia e que sabia claramente o que queria. Esse sujeito que o Lacan está falando não é o eu, é um sujeito do inconsciente e que vai dominar o discurso de certa forma. Então, ele emite esses sons, essas palavras. Seria mais ou menos isso? Exato. No fundo, quando nós falamos em sujeito nesse sentido, estamos falando exatamente disso, do sujeito do inconsciente. Por isso que ele diz que o grande chavão do primeiro Lacan, um inconsciente se estrutura como uma linguagem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo exatamente isso, que esse som dessa palavra ele representa um sujeito para o som de uma outra palavra, um significante que encadeia um outro significante e é isso que no fundo vai construir aquilo que se chama de eu. A questão é que mesmo para associar esses significantes, essas imagens acústicas, elas são arbitrárias, não tem necessariamente um motivo pelo qual nós chamamos uma coisa pelo som que essa coisa tem. Se eu falo mesa, por que eu falo mesa? São oposições de fonemas arbitrárias e o inconsciente ele também se estrutura de uma forma semelhante, no sentido de que a nossa lógica discursiva ela não se aplica necessariamente ao inconsciente. Agora, você falou da questão do pecado no Japão. É curioso porque isso na verdade começa com a Ruth Benedict. Eu não sei se você conhece a obra dela O Crisântimo e a Espada. Para quem não conhece, esse é um livro que um antropólogo da norte-americana Ruth Benedict escreve em, se eu não me engano, 1946. O que acontece foi na época da guerra, na guerra dos Estados Unidos contra o Japão e o departamento de inteligência de guerra norte-americano decide contratar uma antropóloga, a Ruth Benedict, para que ela estudasse e explicasse para eles quem era o inimigo, quem são os japoneses. E ela escreve esse livro, O Crisântimo e a Espada. Nesse livro, ela sustenta uma tese de que enquanto no Ocidente, no mundo europeu e norte-americano, existe uma cultura da culpa que deriva diretamente do cristianismo, no Japão existe uma cultura da vergonha. Não existe uma cultura da culpa. Por isso que não há pecado no Japão. Ela escreve explicitamente, o japonês não conhece o pecado porque não se trata de culpa ali, se trata de vergonha. Só que ela foi uma autora um tanto quanto controversa e ainda é. O livro dela fez o maior sucesso, inclusive se tornou uma referência da cultura japonesa para os próprios japoneses durante um bom tempo, o que é curiosíssimo, porque quando você começa a pegar o detalhe, você vê que ela sabia muito pouco do Japão, ela nunca foi para o Japão e as fontes que ela tinha para afirmar essas coisas eram de informantes japoneses que não estavam muito interessados em dizer como era o Japão, mas como é que eles podiam prejudicar o Japão por algum motivo. Então, é um livro super tendencioso. O próprio Ian Parker, nesse livro que você citou, O Japão em Análise, ele faz uma crítica dura à Ruth Benedict, ele fala que é um livro sobre o Japão de uma perspectiva forasteira e no fundo é mesmo. é interessante, vale a leitura? Vale, sempre vale, mas é preciso ter um pouco de cuidado e não tomar como verdade. E tem alguns fatos curiosos da vida da própria Benedict que coincidem com o livro. Então, muita coisa da experiência pessoal dela, ela joga na cultura japonesa, ela interpreta a cultura japonesa a partir da experiência pessoal dela. é uma transferência com a cultura japonesa não muito esclarecida, não muito saudável. E aí que vem esse estado do pecado. É, eu nem sabia, mas na realidade são várias pessoas que comentam isso. É outro sistema, então, claro que a ética é outra, e a natureza não é tão maligna assim, não sei, não é Santo Agostinho. Mas o próprio Lacan teve esse cuidado, quando ele publicou os escritos em 1966 parece que ele fez esse aviso ao leitor japonês. E segundo o Christian Dunker seria porque eles têm um duplo alfabeto, portanto, indeterminação de sentido, não há divisão psíquica, não haveria conflito. Como que é esse aviso que o Lacan dá? E o que são os escritos? Bom, vamos lá. Os escritos foram publicados em 1966, eles são uma coletânea de alguns dos trabalhos mais importantes de Lacan, tanto que foram publicados quanto relatórios apresentados em congressos e coisas do tipo, e eles se tornaram uma espécie de uma introdução escolhida por Lacan ao seu ensino. Boa parte daquilo que se desdobra nos anos seguintes está ali nos escritos. Além dos escritos, nós temos os seminários, que começam ali em 1953, se não me engano, e vão até 80. São 27 seminários que não são escritos propriamente, são aulas que foram transcritas no começo na mão e depois gravadas, e que ainda estão sendo publicadas, não foram todos publicados nos seminários. Esse aviso ao leitor japonês, ele escreve quando os escritos são traduzidos para o japonês. E ele fica muito surpreso de que os escritos tenham sido traduzidos para o japonês. Ele tem aí um primeiro contato com uma obra do Roland Barthes, O Império dos Signos, de uma experiência que o Barthes faz em uma viagem ao Japão. O Barthes se apaixonou pelo Japão, escreveu um livro sobre isso que vale muito a pena ler, e depois voltou várias vezes para o Japão. o próprio Lacan também foi para o Japão. E ele afirma justamente isso, de que, então, os japoneses não precisariam ser psicanalizados. O Barthes coloca uma coisa que é interessante sobre isso e que faz sentido, deixa Lacan um pouco mais claro. Ele diz que, no Japão, sexo é sobre sexo. Em todos os outros lugares, sexo tem a ver com tudo, menos com sexo. Sexo tem a ver com romance, tem a ver com a fantasia, tem a ver com, sei lá, o climinha, tem a ver com qualquer coisa. Me lembra muito a passagem do próprio Oscar Wilde, que ele dizia que tudo tem a ver com sexo, menos o sexo. Sexo tem a ver com o poder. E o Barthes, ele coloca isso de que, no Japão, o sexo tem a ver com o sexo. E ponto. E acabou. a história dos alfabetos, a história dos alfabetos, você tem aí os dois alfabetos fonéticos, o Hiragana e o Katakana, um para termos nativos, outro para termos estrangeiros, e você tem os Kandis, que no fundo são apropriações da escrita chinesa. Isso que o Lacan fala é de que a leitura Onyomi e a leitura Kunyomi, que são as leituras chinesa e japonesa, quando você pega um Kandis em japonês, você tem sempre duas leituras, ou na grande maioria das vezes você tem duas leituras. Uma leitura tradicional, que é mais aproximada da leitura chinesa, e uma leitura nativa, que tem mais a ver com a língua falada no Japão. Isso não faz muito sentido. Aí ele deu uma escorregada. Porque uma leitura explica a outra, não explica muito, não. A questão é que o Lacan estudou chinês, e ele estudou chinês durante algum tempo, e ele estudou a escrita chinesa, ele dedica todo um seminário para falar da escrita chinesa, o seminário 18, ele aborda isso, de um discurso que não fosse como semblante ao título do seminário, e aí ele deu uma escorregadinha. Mas a história de que eles não podem ser psicanalizados, ela pode ser interpretada de várias formas. A maneira como eu gosto de interpretar é... calma. Estamos indo por hábito. Diga, vai, vamos lá. Vamos seguir nossa estrutura aqui. Bom, a gente fez uma live recentemente, e o Mark McClellan tem esse texto Homossexualidade Masculina e Cultura Popular no Japão, onde ele vai dizer, entre outras coisas, Infelizmente, apesar das novas informações disponibilizadas recentemente, recentemente, alguns pesquisadores ainda insistem em ver homossexualidade na sociedade japonesa através dos órgãos ocidentais e avaliar a situação enfrentada por lésbicas e gays de acordo com os modelos ocidentais do que significa ser gay ou lésbica. Que é um pouco o que você está falando, não tem muito a ver com o pecado original, enfim. Vamos falar, então, porque aí existe sempre o perigo do orientalismo, que é querer exportar o que você acha que o Japão é, mais ou menos assim, e do auto-orientalismo, ou seja, querer importar o que os outros pensam que você é, alguma coisa assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da recepção do Freud no Japão, antes de tudo. Tá, tá. Essa questão que você tocou é interessante, porque, de fato, o problema não é nem que se interprete a homossexualidade ou a bissexualidade ou a heterossexualidade no Japão, conforme as categorias europeias. O problema são as categorias europeias em si mesmas. Como isso se tornou uma maneira de enquadrar aquilo que era admissível ou não admissível. O que acontece é que quando quando o direito canônico, romano, eclesiástico cai na França e eles constroem um código civil laico, eles precisam de alguém para dizer o que é certo e o que é errado. E isso ficaram os médicos. E aí, tudo aquilo que eles achavam que podia ser prejudicial, que eles não gostavam, virava doença, inclusive a homossexualidade. Então, o problema da visão europeia sobre isso, a visão ocidental sobre isso, está nessa visão em si mesma. O que Freud faz? Freud, ele desconstrói de uma forma radical essa noção de sexualidade, a começar pelo fato de que ele disse que todo ser humano é por natureza bissexual. essa escolha do objeto sexual é feita posteriormente. E a sexualidade, no fundo, é um espectro muito amplo que não consegue se deixar definir por uma orientação sexual. Não se trata tanto de sou homossexual, sou heterossexual, sou bissexual, sou pansexual. O interesse de Freud era como se construía a fantasia sexual fundamental. Agora, quando isso chega no Japão, isso chega de uma forma curiosíssima, porque você tem uma primeira recepção de Freud em cerca de 1910, 1912, começam a escrever sobre Freud no Japão e começam a escrever sobre Freud no contexto justamente das teorias do eu. E os japoneses encontram naquilo uma maneira muito interessante de repensar questões da sua própria tradição via Freud. Então, você tem um sujeito como o Otsuki Kaizong, que escreve um artigo intitulado Psicologia do Esquecimento em 1912. Até onde a gente consegue rastrear, essa é a primeira citação, a primeira menção a Freud feita por um autor japonês. Isso em 1912. E ele está discutindo justamente a questão do eu. Agora, mais para frente, depois você vai ter... Ou seja, ele vai morrer em 1939, não é? Ele vai morrer em 1939, o Freud. Em 1912, você já tinha boa parte das obras mais importantes já publicadas pelo Freud, a Interpretação dos Sonhos, os estudos sobre histeria, mas eu confio que chega a terra razoavelmente rápida no Japão. Em 1912, ok, já tinha causado um baita impacto. E esse impacto tinha muito a ver com a ideia central do Freud de que a descoberta de um inconsciente, de uma mente inconsciente, no fundo, diz que a gente não governa o nosso próprio desejo, a gente não é dono da nossa própria casa. E isso, para os japoneses, isso soou de uma maneira encantadora, porque você tinha toda uma tradição, sobretudo uma tradição budista, que pensava o eu a partir de um não eu, a partir de uma vacuidade, não a partir de uma imagem construída e consolidada e controlada e eu sou isso e eu sou aquilo. Um outro clichê de Lacan é subverter a fórmula de Descartes, eu sou onde eu não penso, tamanho o poder do inconsciente, isso para os japoneses fica maravilhoso. O Kilt também, ele escreve um artigo, o título é interessantíssimo, sobre Freud, também em 1912, se eu não me falho a memória, 12 ou 13, o título é como detectar os segredos da mente e descobrir a depressão, é uma coisa assim, é como se o psicanalista fosse uma espécie de um detetive, de um investigador que fosse ali descobrir o que está por trás de tudo e o que está levando a pessoa a se comportar dessa ou daquela maneira, não é bem assim, o psicanalista não é exatamente um detetive, ele não está ali investigando propriamente as coisas, ele está escutando, mas chegou assim, Freud chegou assim, mais para frente você vai ter autores que são propriamente psicanalistas que vão estudar nos institutos de psicanálise, sobretudo nos Estados Unidos, e que vão promover uma recepção a Freud e construir aquilo que se chama de uma psicanálise japonesa, e aí você tem um Doi Takeo que escreve uma obra como A Estrutura da Dependência, Amae no Kozo, foi traduzido para o inglês como A Anatomia da Dependência, você vai ter um pouco algo que discute com essa ideia do feminino, que é o complexo de Adjase, e toda uma tentativa de pegar elementos da cultura japonesa, trazer esses elementos para dentro da psicanálise e construir uma psicanálise a partir da cultura japonesa. Eles fizeram exatamente a mesma coisa com a filosofia. Quando você pega os autores da história de Kiyoto, é isso. A Cristina vai fazer justamente um comentário sobre esse complexo de édipo japonês, que seria o Bazaque, né? Bazaque, como é que se pronuncia? Adjase. Na verdade, o nome é sânscrito, não é japonês, mas sim, Adjase. A Cristina faz uma reflexão, porque foi visto como um alto sacrifício da mãe, que na verdade seria masoquismo e tal, e ela diz que não, ela liga à generosidade, ou seja, é interessante, porque tem esse perigo do auto-orientalismo também, né? Mas vamos falar um pouquinho desses... Porque esse livro Japão em Análise de 2008, do Parque, então, vai falar de várias tendências aí, de várias psicoterapias japonesas, o que ele aborda? Sim, sim, o que acontece é, você tem traduções de psicoterapia japonesas que não são psicanalíticas, você tem psicologias e psicoterapias desenvolvidas lá, assim como você vai ter algo muito parecido com uma psicoterapia também no mundo árabe, já na Idade Média. Então, eles têm, sim, uma tradição assim. O Parque, ele cita duas em especial que me parecem que são, de fato, as mais expressivas e as mais criticadas pelos psicanalistas japoneses, que são as terapias Naikan e Morita. A terapia Morita, que é uma das mais famosas, ela surgiu, se eu não me engano, mais ou menos na década de 10 ou de 20. O Morita Masataki foi um psicoterapeuta da passagem do século XIX para o século XX, que formulou uma terapia baseada em alguns princípios e em algumas práticas. Que, em princípios, eram esses. Ele pontuava sobretudo três. Aceitar os seus sentimentos, era um deles. conhecer o seu propósito e fazer o que precisa ser feito. Esse é o meu favorito, porque conhecer o seu propósito, eu não coloco muita fé nisso, e aceitar os seus sentimentos é bonitinho, mas na prática é muito mais complicado do que parece. ser. E, com isso, o Morita ele propõe uma prática que é quase uma prática monástica, é quase uma prática de um mosteiro zen budista, na qual, em um primeiro momento, e parece também um pouco, quase que um sistema de internação psiquiátrica. Em um primeiro momento, o paciente em que se isolar de todos, ficar no quarto, em silêncio, sem se alimentar, sem beber água, em privação de tudo e de todos, que ele chama de um momento de agonia. Depois disso, ele introduz algum trabalho leve do tipo, a não ser, varrer as folhas do pátio, ou coisa do tipo, onde o paciente começa a socializar, e até o momento em que ele entra num nível de trabalho intenso, e começa a fazer coisas pesadas, vai para a cozinha, vai fazer limpeza, e o caramba, e aí ele se prepara para ir para o mundo, para a vida cotidiana. Em termos psiquiátricos atuais, seria internação, hospital dia, que é um sistema de internação parcial, e sai para o mundo, e está reabilitado para o mundo. Só que tudo isso a partir do zen budismo. A terapia naikã, ela também tem um fundo budista, mas do budismo da terra pura, ela já está ali para os anos 40, 50, se não me falha a memória, o Yoshimoto Ishin, é o grande nome da terapia naikã, e ela tem uma coisa um pouco mais, um pouco mais autoajuda, na verdade, porque as três perguntas mais importantes da terapia naikã são o que eu recebi dos outros, o que eu dei em troca para os outros, e aí uma terceira pergunta que é mais interessante, de que maneira eu causei problemas e preocupações e sofrimento para os outros, e aí você tem uma prática mais ou menos parecida, que é um primeiro isolamento inicial, no qual você exerce justamente isso, naikã, é uma observação ou um olhar para o interior, a palavra diz literalmente isso, então, um isolamento no qual você se prepara para isso, para olhar para dentro de si, e um segundo momento no qual você passa por um aconselhamento, no qual você passa a uma tentativa de resolver os problemas da vida cotidiana. Essas foram as duas terapias mais populares do Japão, e que foram super criticadas pelos terapeutas de lá, e o Parker fala delas com muita clareza, é uma excelente introdução para quem se interessa pelo tema, e a partir do que ele coloca no livro dele, e ele coloca também as referências, as referências acessíveis em inglês, para quem não fala japonês, inclusive algumas delas traduzidas para o espanhol, para o francês, e talvez até uma outra em português, não tenho certeza, vale a pena ler o livro do Parker para pegar essas referências. porque, na realidade, a gente está falando de uma sociedade onde o in, o interior, são parte, uma sociedade analítica, vamos dizer assim, de certa forma, uma sociedade filosófica, que tem toda essa cultura, enfim, de milênios, muito diferente da nossa, então, são várias formas de se pensar, não sei, de pensar o eu no todo, tem quantos psicanalistas, parece que são uns 8 mil, são muito poucos psicanalistas no Japão, você saberia dizer? Não, não faço a menor ideia, mas 8 mil psicanalistas me parece uma tragédia, já, juntar tanto psicanalista assim num país só, mas, não são, de fato, um país do tamanho de São Paulo. Pois é, então, não sei, mas, esses psicanalistas, o do Itakeu, sendo provavelmente o mais famoso, o Kozawa também é bem reconhecido, eles tocam muito nesse ponto que você falou, de que existe uma questão, uma relação da cultura no qual o eu ocupa um outro tipo de espaço e se relaciona de uma outra forma com o grupo. Por exemplo, se eu pegar um sujeito como o do Itakeu, ele é, ele desenvolve uma ideia muito parecida com esse complexo de Adiasse que a gente estava falando, que é uma espécie de um édipo, complexo de édipo japonês, para mostrar que existe um estado emocional de dependência, de dependência com o outro, assim como o complexo de Adiasse, que é mais bem trabalhado pelo Kozawa, ele vai mostrar que essa mãe que, para quem não conhece a historinha, basicamente é a história de uma rainha indiana que engravida e que não, que fica muito incomodada com a ideia de que por ter engravidado ela vai perder toda a beleza e toda a juventude, então ela decide abortar a criança, mas aí tem um eremita que vai encarnar o filho e ela mata o eremita, é uma história um tanto complicada, mas ela não consegue abortar, a criança nasce, cresce, quer se vingar da mãe, quer matar a mãe, é dissuadido de matar a mãe, depois fica se sentindo extremamente culpado de ter tentado matar a mãe, e a mãe ao invés de punir perdoa, e ele se sente culpado da mãe ter perdoado, então essa é a dupla culpa do complexo de Adiasse que no fundo o que acontece? Do ponto de vista da psicanálise japonesa, a função da mãe é substituída pelo grupo social, então essa é a relação que aquilo que a gente chama de eu teria com o grupo na cultura japonesa, uma relação de dependência e de uma dupla culpa, de uma culpa de ter tentado matar e de uma culpa de ter sido perdoado, você vê que então se tem uma dupla culpa, tem uma culpa, existe uma cultura da culpa lá também, então a Ruth Benedict não estava lá muito certa ao dizer que não existe culpa no Japão. São outras formas de culpa, assim como são outras formas mas vamos falar um pouquinho dessa, justamente disso, a psicanálise e a cultura japonesa, bom, a essência do eu é o todo, mais ou menos isso, e a experiência, enfim, essa experiência cultural do Japão de repensar os fundamentos da psicanálise, nos ajudam aqui a pensar isso no Brasil? Cara, essa é uma pergunta muito interessante e muito difícil de responder, você me coloca em um certo apuro quando faz, porque talvez eu sustente hipóteses que possam ser muito facilmente derrubadas, hipóteses um tanto frágeis, mas vamos lá, do meu ponto de vista sim, o que existe nesse sentido, a relação do eu com o grupo do ponto de vista psicanalítico japonês é uma relação de uma eterna dívida impagável, então, o sujeito, ele tem uma dívida impagável com aquele grupo, então, ele está sempre numa relação de dependência com aquele grupo, isso explicado do ponto de vista psicanalítico é interessantíssimo, porque não é exatamente algo que seja culturalmente pertinente por exemplo para os franceses, para a psicanálise europeia, para a psicanálise norte-americana, então, o que eles fazem? Algo muito parecido do que eles fizeram com a filosofia, se apropriaram das categorias filosóficas europeias, trouxeram elas para o Japão, isso já no final, na queda do shogunato Tokugawa e no começo da restauração made no período que se chama de ocidentalização do Japão, no qual surgem as primeiras universidades, no qual, enfim, eles se modernizam, que é uma maneira educada de dizer que os norte-americanos chegaram lá com uma esquadra canhateira e falaram ou vocês abrem ou a gente quebra tudo, mas eles são muito espertos nesse sentido, porque eles aprendem aquilo que os europeus faziam de melhor e conseguem fazer melhor. Então, você tem, por exemplo, um Nishida que está usando as categorias de Hegel ou de Kant para explicar o princípio do zenudismo. Você tem um Nishitani Keiji empregando Heidegger ou Nietzsche para explicar o que é o shunyata, o que é a vacuidade ou nada absoluto, que é uma categoria das filosofias clássicas budistas e chinesas. Então, de fato, eles se apropriam da filosofia, se apropriam da psicanálise, colocam isso em diálogo com a própria cultura e reformulam. Eu tenho sérias dúvidas se a gente fez isso por aqui. Eu desconfio que não. Porque a gente entra em uma discussão um tanto quanto colonial. Porque existe aí uma tentativa de se assemelhar ao colonizador mais do que uma tentativa de dialogar com as nossas tradições nativas. Que, no fundo, não passaram em colones a colonização, foram devastadas e dizem muito pouco para nós. Isso é uma estratégia. É uma estratégia do colonizado. Para quem se interessa pelo tema, existe um livro do Albert Meunier que chama O Retrato do Colonizado Seguido do Retrato do Colonizador ou algo assim. Albert Meunier é um filósofo argelino, se não me engano. e ele explica exatamente isso. O colonizado tenta se assemelhar ao colonizador para tentar fazer parte do grupo. Para tentar ser reconhecido como sujeito. Para fazer parte da hierarquia colonial, seu gerente. Exatamente. Exatamente. Ou seja, no fundo, no fundo, a gente acaba tentando imitar o que eles fizeram lá. E fica ridículo porque não fica nem de perto o parecido. E o Memmi diz justamente isso. O colonizador sempre bate o olho no colonizado e vê que é uma tentativa de imitação barata e acha aquilo ridículo. O que acontece? É curioso pensar, para quem não conhece, existe um livro do Contardo Caligares que chama Hello Brasil, onde ele relata a experiência dele de chegada no Brasil. Ele coloca o Brasil no divã. E ele coloca alguns pontos muito interessantes. Um deles sendo que, por exemplo, os europeus que vieram para cá vieram, sobretudo, para se fazerem reconhecidos enquanto sujeitos aqui, porque eles não eram lá. Porque todos eles, ou a grande maioria deles, estavam em uma condição de marginalidade total em seus países nativos. Então, eles vêm para cá. E uns até voltam só para serem reconhecidos lá. Mas o mais engraçado disso é que aqui a gente tenta fazer o contrário. A gente quer ser reconhecido porque tem esperança de lá. Isso em São Paulo é extremamente comum. É o sobrenome italiano, a família italiana, a família espanhola, a família portuguesa. Não, é porque eu sou de família italiana. Isso diz exatamente o quê? Então, é uma coisa um pouco estranha, que a gente faça o caminho de volta, que a gente tente ser reconhecido como sujeito a partir de uma herança daqueles que nunca foram reconhecidos como sujeitos lá. E aí entram alguns sintomas que são culturalmente relevantes para nós e que merecem, talvez, e talvez nós tenhamos muito a aprender com os japoneses nesse ponto de vista, que é reformular as bases da psicanálise a partir do nosso contexto cultural, levando em consideração algumas coisas um tanto sintomáticas. Ao contrário do, por exemplo, fala de uma coisa que é um chavão no Brasil, que é dizer que esse país não presta. Já ouviu algum brasileiro dizer isso? O tempo inteiro, não é? Esse país não presta. A gente adora dizer isso. Assim como a gente adora se convencer de que aqui em se plantando tudo dá. Mentira, não dá tudo. De que o país é muito rico. não é rico, convenhamos, não é rico. Não tem nada de rico. Pelo contrário, estamos em uma situação extremamente complicada. E aí, o que acontece? Bom, então, por que dizemos isso? Porque esse sujeito brasileiro, ele vive em uma constante dialética de colonizado e colonizador. Então, por um lado, ele quer ser o colonizador dizendo que esse país não presta. e por outro, ele quer ser o colonizado que diz, não, mas esse país é maravilhoso, eu não sairia daqui por nada. Isso já é uma maneira de se pensar o que a psicanálise poderia pensar do nosso contexto atual. Econômico, político, cultural, por que conservamos certos valores, por que conservamos certos princípios que talvez não sejam os mais eficientes para nós? Que nós ergamos... E certos discursos têm valor, inclusive econômico, outros não, né? Seria muito bom, né? Uma autoanálise psicanalítica, né? Bom, o Ian Parker... E literários? Diga. O Ian Parker coloca uma coisa muito interessante que ele acha que, como o Freud inventou, o inconsciente, então ele diz que essas outras psicanálises não são derivações ou leituras erradas e tal, mas são criações também. Então, ele quer ver como isso é visto para entender o todo, pelo que eu entendi. Queria que você falasse um pouquinho, então, dessa questão, né? Assim, o que a psicanálise ganhou, vamos dizer assim, sendo criada, sendo vista pelo Japão? Muito. Muito. Em primeiro lugar, porque o Japão, ele é um... No fundo, ele é uma mistura de algumas outras culturas diferentes. Para além da cultura nativa japonesa, existe uma influência gigantesca das filosofias chinesas, dos costumes chineses, da ética chinesa, ou das éticas chinesas, e também das filosofias e das culturas indianas. Então, você tem ali uma concentração das duas grandes bases do pensamento asiático e indistina. Eles se encontram ali. Diante desse encontro, o que eles fazem é, de certa forma, mostrar que algo que... Que era o grande, o grande, a grande sacada do Freud, de que os valores, eles, em geral, são o grande problema que faz com que o sofrimento psíquico emerge. Então, Freud, tanto no Futuro de Uma Ilusão quanto no Mal Estrada da Cultura, ele pontua que nós somos seres sociais, nós temos que viver em sociedade, e essa mesma sociedade que nos protege, ela é responsável por fazer com que nós soframos, ela traz conflitos internos. Por quê? Porque a gente tem que abrir mão de alguns dos nossos impulsos mais bestiais para viver em civilização. A gente não pode sair fazendo o que a gente quer. E isso causa um bate de sofrimento, porque a recompensa por ter aberto mão desses impulsos bestiais nunca é tão satisfatória quanto os impulsos seriam. E aí, começa uma eterna e perpétua insatisfação em relação à cultura, em relação aos valores, em relação às normas. Os japoneses questionam isso com... Os chineses até mais, do ponto de vista filosófico, mas os japoneses questionam isso com bastante habilidade. Nós, não tanto. Nós aqui no Brasil, não tanto. A gente ainda tem alguma dificuldade de questionar certos valores, a gente tem um apego a uma cultura da verdade, a gente tem um apego a uma cultura de uma certa iluminação, de um certo iluminismo. Por isso, eu disse também literárias, a gente tem uma literatura prosaica e verborrágica, onde quanto mais difícil de ler, melhor é o escritor. Isso é um sintoma clássico da literatura brasileira. Você tem que ler os melhores autores da literatura brasileira com o dicionário do lado, como se isso fosse sinônimo de escrita boa, e não é. e nós não questionamos esses valores em momento algum. A gente não utiliza as ferramentas que a gente tem da filosofia, da psicanálise, da psicologia, da antropologia, para reconstruir certas coisas que aqui estão estagnadas. Os japoneses fizeram isso de muitas maneiras diferentes. Será que não era a hora da gente começar a olhar um pouquinho para o que eles fizeram? E usar as nossas epistemologias, né? Está aí o nativo relativo da antropologia, dizendo que a gente tem que também ver outros sistemas. Claro que aí tem o medo de perder a autoridade com esse diálogo. Bom, segundo a psicanalista Tânia Coelho dos Santos, ela disse que o Lacan tinha medo dos movimentos sociais porque eles gerariam a anulação do indivíduo, que seria o coletivismo. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente tem esse desafio, né? Como ter uma visão coletiva sem anular a individualidade? Estamos aí com esse problema dos não vacinados, né? Como restringir, então, esses desejos antissociais para não cair também no individualismo alienado, alguma coisa assim? Como você vê essa questão hoje? Tá, é... Eu entendo o que a Tânia quer dizer com isso. e tem muito a ver com a psicologia das massas, com o fato de que a pessoa, em geral, é uma pessoa esclarecida, um grupo de pessoas não necessariamente. Falando em bom português, um torcedor de um time... Ok. A torcida organizada... Não. Um, cara, um playboy babaca não tem coragem de fazer nada, mas três playboys babacas tacam fogo no índio. Então, esse é o problema do grupo. O grupo, ele... No fundo, traz o sentimento... Traz o sentimento de horda, mas de uma horda bestial. O grupo, em geral, é burro. e Lacan tinha um problema com grupos nesse sentido. E aí entra nisso. Bom, então, como é que preservamos a liberdade individual e, ao mesmo tempo, conservamos a necessidade de contribuir com o grupo? Como é que equalizamos o social e a liberdade individual? Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do... A grande pergunta de todas. É difícil responder, porque a gente sabe que, na prática, o que funciona para, por exemplo, numa situação como a nossa, para conter uma pandemia, é uma postura de restrição à liberdade individual. Tipo, escuta, não tem escolha. Vai usar máscara, pronto, acabou. Vai tomar vacina, pronto, acabou. E é a única saída. Por outro lado, a gente não gosta de cultivar uma cultura que vá de encontro à liberdade individual. Eu, particularmente, não gosto. Mas aí é uma questão de contexto. Aí é uma questão de contexto. Eu acho plausível você se considerar um liberal se você mora, por exemplo, na Inglaterra. No Brasil, me parece uma estratégia um tanto equivocada, para não dizer mesmo burra. Então, vai sempre de... Bom, então, qual é a nossa necessidade aqui? O que nós precisamos? Nós precisamos de uma liberdade individual, de uma cultura mais coletiva e mais social. Não tem resposta fácil para isso, cara. honestamente. E quem resolver essa equação vai resolver o problema dos problemas, cara. O grande problema de todos. Bom, não vai dar para acabar com essa análise hoje. Mas, quero te pedir para você fazer uma síntese, então, do que você achou importante nesse livro Japão em Análise, do Ian Parker. O que você deixaria de conclusão para o pessoal? E uma dica também para o pessoal ler. Bom, a dica não poderia ser outra senão esse livro do Ian Parker, O Japão em Análise. É uma obra pioneira, é uma obra vanguardista, porque ele foi muito corajoso de ir até lá e conhecer as pessoas e se propor a entrevistar as pessoas e a conhecer como a história da psicanálise no Japão se desenvolveu. E isso é de um valor muito grande para nós, porque é justamente dessa coragem que a gente precisa para repensar os nossos problemas. Uma dica de leitura... É bom dizer que ele é um psicanalista marxista inglês, não é isso? Sim, um psicanalista marxista parece quase uma piada, um psicanalista marxista e um inglês entraram em um bar. Ele é os três. Quando a gente fala marxista, muito cuidado com o que isso quer dizer, porque tem milhões de formas de ser marxistas, da crítica à ideologia alemã ao capital, não sabemos de que marxistas estamos falando até que eles desenvolvam o discurso. Mas sim, é um psicanalista, é um acadêmico, um estudioso, um pesquisador... Por várias culturas ele não foi só no Japão, ele procura no mundo todo, até considerado um etnógrafo para os canais, alguma coisa assim. Sim, 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 ele tem um interesse gigantesco nisso que nós chamamos de diálogo intercultural, ou cross-cultural, e ele é um pioneiro nisso. Nesse sentido, a obra dele é extremamente importante, mesmo para quem não se interessa pelo Japão, mas que tem algum interesse na questão cultura, na questão sociedade, vale a pena ler esse livro. Uma dica de leitura mais leve, mais divertida, é o livro do Roland Barthes, Império dos Signos. É uma obra maravilhosa, divertidíssima e profunda, e que nos coloca a pensar sobre a nossa própria cultura. No fundo, essa era a premissa do Viveiros de Castro, o antropólogo não está lá para aprender sobre a cultura dos nativos, ele está lá para observar a cultura dos nativos e aprender sobre a sua própria cultura. Pronto, uma outra dica de leitura, Metafísicas Canibais, do Eduardo Viveiros de Castro. E o livro do Barthes, Império dos Sentidos. Quem quiser ler o Lacan dos escritos, dos outros escritos, dos seminários, é claro, vá em frente, boa sorte. Agora, começando por Freud, talvez seja mais palatável com o tempo. Agora, esse diálogo com as outras culturas, enfim, o Barthes, para mim, seria um excelente ponto de partida. E o livro do Contardo, Hello Brasil. Legal, muito obrigado. Bom, o Lacan, que é super criativo, mas criativo também em termos de linguagem, James Joyce, da Psicanálise. Bom, pessoal, amanhã nós teremos Clube do Livro, Romance Policial, bem divertido. dêem uma olhada aí nas playlists que nós temos, vídeos, tem até uma playlist sobre a Ásia. Luiz, uma boa noite, muitíssimo obrigado, foi um prazer. Boa noite, o prazer foi meu, foi um prazer conversar com você. Vamos conversar mais. Muito obrigado. Sim, Jorge, já temos planos aí. Obrigado a todos aí que assistiram, muito obrigado, divulguem. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite.